Oi gente, tudo bom? Tô começando mais um Domingudo pra vocês aqui no pátio, como diz o Ariel que é um leitor que sempre comenta que gosta dos Domingudos no pátio um beijo pra você hoje no domingo eu vou falar duas coisas primeiro que eu tava até lendo os comentários que vocês deixaram aqui pra mim no último vídeo do domingo, porque infelizmente essa semana que passou eu não consegui postar vídeos e então o último vídeo que tava no canal foi esse vídeo do domingo do domingo passado e eu li muitos comentários que vocês, muitas pessoas falaram do meu cabelo, muito obrigada gente eu tô achando ele meio estranho ainda que ele tem só duas pontas assim pra frente e o vizinho tá lá fora ele tem só duas pontas o Carol falou que é assim mesmo mas é que só tem dois chumacinhos aqui ó, enfim, domingo vamos lá, hoje é domingo Vanessa o vídeo é outra coisa então tem várias coisas que eu queria até falar com vocês, a primeira delas é o que aconteceu na minha semana eu passei uma situação essa semana que eu queria muito compartilhar com vocês porque essa situação que eu passei me fez refletir de uma forma diferente sobre a vida tá, isso é uma coisa que eu quero falar com vocês e a segunda coisa eu vou dar um update pra vocês as coisas da minha gravidez também e eu tenho muitos comentários de vocês aqui tá, falando da minha gravidez e tal a gente não desistiu como eu já tinha falado pra vocês a gente tá continuando a gente tá atendendo primeiro as vias naturais e enquanto isso a gente tá juntando o nosso dinheiro, tá, pra gente conseguir fazer a nossa reprodução assistida muita gente opinando falando o que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer eu agradeço os comentários de vocês muitos comentários eu levo em consideração outros eu apenas leio, né eu agradeço a opinião de vocês mas são opiniões às vezes que não cabem na nossa situação atual mas eu agradeço de qualquer forma todas as opiniões e os comentários que vocês têm deixado nos vídeos e eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana comigo foi o seguinte eu tava no supermercado e tinha uma pessoa na minha frente eu fico arrepiada porque foi uma situação muito, muito assim que me fez refletir muito sabe, internamente eu tava no supermercado e tinha uma moça na minha frente que ela tava comprando umas coisas e a conta acho que deu 21 dólares e aí ela tinha posto 20 dólares e tava faltando 1 dólar e ela tava contando as moedas, sabe aquilo começou a me dar uma aflição eu virei pra ela e falei assim quanto tá faltando pra você? eu pago, né porque, gente eu tinha dinheiro na minha carteira e não me fazia sabe, assim eu me senti tão bem fazendo aquilo eu falei, eu pago pra você quanto é que falta pra você? eu assisti um filme que é eu esqueci o nome agora mas eu vou deixar aqui pra vocês acho que é forward alguma coisa assim pass forward alguma coisa assim eu acho que até passou no Brasil eu já tinha falado desse filme e eu me pus muito naquela posição sabe, que a gente tem que ajudar um próximo sem saber na verdade quem e eu me pus nessa situação e aí ela falou, ai, falta um dólar eu falei, eu posso pagar pra você né, só que no fim das contas ela pegou achou as moedas dela aí a gente ficou conversando ela me agradeceu e tal e naquele momento eu me senti muito bem porque eu senti que as pessoas que quando a gente tenta ajudar a pessoa seja ou a gente tem essa tentativa de querer ajudar ou mesmo se a gente ajuda as pessoas elas só vão desejar o seu bem elas não tem porque desejar o seu mal sabe, então eu acho que é muito importante quanto mais a gente conseguir tentar fazer o bem pras pessoas mais a gente tem pessoas querendo o nosso bem porque é óbvio que tem situações gente, que tiram a gente do sério a gente quer mandar a pessoa pra aquele lugar né então assim naquele momento em que eu me senti tão bem podendo ajudar ela que eu falei nossa eu tenho certeza que ela saiu daqui desse supermercado me desejando um bem e eu me senti bem internamente a minha alma eu me senti eu senti uma leveza sabe eu me senti eu acho que eu tava agradecida por eu ter conseguido fazer isso porque é muito difícil a gente se doar a gente parar a gente ser menos egoísta e querer ajudar o próximo é muito difícil porque a gente é egoísta a gente só pensa na gente a gente só pensa nas coisas e fazer bem pra gente e naquele momento eu falei nossa eu consegui fazer uma coisa muito importante pra minha vida não que eu não tenha feito isso antes eu faço isso mas eu não faço isso com frequência e nesse momento eu me senti muito bem sabe eu falei eu preciso fazer mais essas coisas eu preciso fazer isso com mais frequência sabe então e essa mensagem que eu queria passar pra vocês hoje eu sei que a gente vive num país tão difícil as pessoas tem uma situação tão complicada sabe ainda mais no Brasil eu sei que a situação do país não é uma situação não tá boa mas tente ajudar o próximo eu não sei como que as pessoas encaram aí no Brasil o fato de você ajudar alguém né no supermercado enfim em qualquer lugar oferecendo pra pagar a conta e tal mas aqui nos Estados Unidos isso é muito normal tá as pessoas elas não se ofendem quando você se oferece pra pagar as coisas elas agradecem mesmo até que tem esse filme que eu mencionei pra vocês então assim eu me senti muito muito realizada em ter feito isso e eu tava passando essa essa última semana que eu passei foi a semana mais importante da minha vida assim religiosamente falando então eu tô me sentindo muito mais leve e pronta pra receber todas as dádivas e tudo aquilo que Deus pode proporcionar pra gente essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês do domingo eu não desisti mais uma vez eu não desisti da minha gravidez eu não vou desistir tá gente o bebê vai aparecer uma hora eu vou chegar e contar pra vocês que eu tô grávida tá acho que esse vai ser o vídeo mais o vídeo o vídeo mais esperado assim de todos os tempos vai ser esse se você tá chegando agora no meu canal se inscreve aqui no meu canal pra você participar dos domingudos também eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que que vocês acharam dessa história se vocês já participaram alguma vez desse tipo de ação dessa situação conte pra mim eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco a história de vida de vocês também eu gosto dessa troca que a gente tem nos domingos porque é muito importante muitas outras pessoas podem estar também passando por alguma coisa semelhante se você quiser me contar alguma coisa olha tem um e-mail aberto que é o dominguda arroba donaconsumista.com você pode mandar sua história pra mim você pode me contar alguma coisa se você quiser eu recebi vários e-mails de vocês eu tenho lido todos e conforme eu vou conseguindo vai cabendo a situação eu vou respondendo esses e-mails pra vocês eu tenho lido todos os e-mails que vocês me mandam pra algumas pessoas eu até já respondi mas se você quiser se comunicar comigo manda um e-mail pro dominguda arroba donaconsumista.com e aproveita pra me seguir nas minhas redes sociais também tá bom eu tô gravando um vlog hoje na verdade hoje é domingo eu tô gravando dominguda você sabe que eu tô gravando um vlog ou você vai saber amanhã enfim essa coisa do tempo tô gravando um vlog hoje pra vocês então acompanhe no canal essa semana vai ter o vlog do dia de hoje do domingo tá a gente se vê então na semana vão ter dois vídeos nessa semana tá bom e no próximo domingo eu venho com mais um domingudo aliás eu queria combinar com vocês que eu vou fazer domingudo uma semana sim uma semana não porque alguns domingos eu não tô conseguindo fazer o domingudo então pra vocês não ficarem eu vou avisando pra vocês lá no snapchat acho que é melhor assim me segue lá no snapchat que eu vou avisando pra vocês então quando vai ter domingo e quando não vai ter tá e aí vocês podem acompanhar também no meu facebook lá na página eu vou deixando vocês localizados informados tá a gente se vê no próximo domingo beijo tchau